Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Quem tem uma camisa ai pelo... Bota ali em baixo Não pera ai, é serio Posso ir para o carro, sei não.. Ficou a cabelo molhado Bota ali em baixo que seca rapidão É, ali em baixo seca Ó, o esquerdo já tá aqui, viu? Tá bom A vela de milho, tá bom Tá bom A vela de milho, tá bom Rápido, 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 rápido 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 cuidado viu com essa porra aí eu até abriu o monitor aqui que eu... meu Deus do céu pegou fogo FUDEU FUDEU deixa eu botar o fogo lá de fora FUDEU pedeu o cabelo não, para tudo tem umas costas dele? opa, aqui pera aí, tá cheio de cabelo aqui nas costas caralho me dá tudo né me dá tudo Olha o cheiro, rapaz, isso que tá aí, que cheiro horrível, rapaz Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria